É galera, é o The Wing está chegando, e nada melhor do que maratonar e relembrar os nossos queridos jogos da From. Como se o sofrimento nesses jogos já não fosse suficiente, em Azaki sua equipe não esqueceu de dar aquele toque, aquele tempero especial nessas jornadas. Estou falando dos infames estados negativos. Relembre agora os 5 piores estados negativos da série Souls, Bloodborne e Sekiro. Em 5º lugar, Debilitação. Em Sekiro, ao chegarmos no Palácio da Nascente, o jogo nos presenteia com uma vista sensacional. Um cenário muito florido, com um belo lago e uma bela paisagem. Mas nem tudo são flores. Também é nesse local onde encontramos os flautistas. Esses inimigos sugam a essência do personagem até causar o estado debilitado. Nessa condição, a mobilidade do lobo fica bem comprometida. A vida máxima é drasticamente reduzida e não é possível ressuscitar. O que torna o personagem uma presa fácil para qualquer inimigo que estiver por perto. Em 4º lugar, Intoxicação no Dark Souls 1 Na maioria dos jogos da From, há um tipo mais forte de envenenamento. No Demon's Souls há a praga. Nos Dark Souls 1, 2 e 3 há a intoxicação. E no Bloodborne há o envenenamento rápido. Mas entre esses, o pior é a intoxicação no Dark Souls 1. O motivo é que o jogador é exposto a isso logo cedo no jogo e em uma área onde naturalmente está mais vulnerável, como na Cidade das Molestias, Blighttown. Com pouca vida e provavelmente com poucos ou nenhum item de cura desse tipo de veneno, o jogador terá uma péssima experiência com os vários inimigos que atiram dardos e zarabatana. Intoxicação também é comum em certos inimigos do mundo da pintura de Ariamis, local onde é comum ficar preso por um tempo e sem acesso a esse tipo de cura. Isso torna a intoxicação Dark Souls 1 a pior de todas. 3º lugar, Terror Em Sekiro, o status terror tem uma mecânica semelhante às maldições e petrificações dos Dark Souls. Uma barra se enche e o jogador morre instantaneamente. O problema é que ao enfrentar determinados inimigos como os Guerreiros das Mil Faces e os Decapitados, a exposição ao terror é muito intensa e é necessária atenção e gerenciamento redobrado do jogador para não morrer instantaneamente. 4º lugar, Frenesi Em segundo lugar, Frenesi Funcionando de maneira muito similar aos sangramentos dos Dark Souls, o Frenesi do Bloodborne é o segundo pior status dessa lista. Além de causar muito mais dano que os sangramentos, mesmo com alto discernimento, muitas vezes o status inflige o personagem a longa distância, como ao encarar os inimigos com vários olhos ou durante a primeira parte do Pesadelo de Mensis. Para piorar, o status ainda tem o agravante de continuar se acumulando mesmo após a exposição. Maldição Em primeiro lugar, Maldição A Maldição A Maldição é um status recorrente na série Dark Souls. No 2 ela recebe outro nome, a Petrificação, mas o funcionamento é o mesmo. Uma barra se enche e o personagem morre instantaneamente, similar também ao terror do Sekiro citado anteriormente. O problema é que a Maldição em Dark Souls 1 é bem mais injusta do que qualquer outro status negativo, pois, além de matar instantaneamente, ela reduz a vida máxima em 50% a cada vez e é acumulável, ou seja, ao ser amaldiçoado pela segunda vez a vida máxima fica em apenas 25%. Como se não bastasse, a cura para Maldição é escassa e cara, em pouquíssimos pontos de venda ou com um NPC específico nas ruínas de Nova Londo, New Londo. E isso era ainda mais raro nas primeiras versões do jogo. A sorte é que apenas os Basiliscos e os Sets são capazes de infligir Maldição. E esses foram os 5 piores status negativos da série Souls, Bloodborne e Sekiro. E aí, gostaram? Se gostaram, curta, dê aquele like e compartilhe. E aí, gostaram?